Hora do recado do TELA, espectador 991, homens em 14h43. O que é isso aqui? Gustavo, tira foto lá em frente, onde o Júnior gosta de ficar ali? Não é ali que é o... Como é que é o nome do rapaz que o Júnior fala assim? Eu falava sempre Carlinho. É o Carlinho, esqueci o nome dele. É Carlinho alguma coisa. Oi, Nico, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos no BG. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Nico, manda um abraço pra minha mãe. Você é nota mil, o melhor apresentador. Obrigado, Gustavo. Um abraço pro Carlinho. Carlinho tem um penteado top, né? Fenômeno. Lembrei aqui, lembrei aqui o apelido dele. Oi, Nico, vamos almoçar? Eu só não gosto de feijão. Oi, por quê? Ó, nós dois são que nem arroz e feijão. Nico, o seu programa é nota mil. Meu nome é Marisete. E sou de Tauflatone. Nico, manda alô pro povo de Tauflatone. Deus abençoe vocês. Povo Tauflatone, um beijo no coração de vocês. Gosta de feijão? Beijo no seu coração. Não gosta? Beijo também no seu coração. É, Marisete, mas esse cardápio não precisa de feijão, não. Precisa de lamonê. É porque diz que quando tem assado ou negócio assim, diz que não pode pôr feijão, não. Só se for tropeiro. Tropeiro pode, né? Ah, tá. Entendi. Dicas de culinária com lamonê, Alves. Alves. Boa tarde, Nico. Aqui em casa é assim. Como? Presta atenção. Não desliga a TV nem pra faxinar a casa. Faxinando a casa. Lava roupa todo dia. Aquela... O quê? Não, lamonê. O tamburete que tá pra cima, meu filho. Tá arrumando a casa. Olha lá. Olha. Eu tô batendo palma pra quem com a cara fechada daquele jeito, lamonê? Parece que não sabe. Olha lá. Tira esse negócio daí. Ah, Adriana. Tira outra foto aí, Adriana. Isso. Agora você manda de novo, oi. Boa tarde, Nico. Esse é o meu filho Miguel. Ele tem 11 anos. E é o homem da minha vida. Não. É isso mesmo? É que eu coloquei o minha pra minha conta ali. Vamos lá. Boa tarde, Nico. Esse é o meu filho Miguel. Ele tem 11 anos. E é o homem da vida. Hã? Eu pus o minha aqui pra consertar esse negócio lá. Nico, o seu programa é nota mil. Ah, ele aí. Tamo junto. Tá vestido com um negócio ali. Tem um negócio com o Ronaldinho Gaúcho? Ah, ela aí de volta. Boa tarde, Nico. Não perca o seu programa. Manda um abraço pra Maria Emília, que faz aniversário dia 17 desse mês. Nós amamos você. Sou a Maria José e moro no bairro de São Paulo. Ah, achei que fosse a outra que mora lá no Santa Rita também, que é minha fã. Mas essa aí, pode marcar um cafezinho aí, ó. Vai fazer aniversário dia 17. Hoje é que dia, Ana Maní? Hoje é 15. É 17, eu tenho compromisso. Eu, mais tranquilo pra mim, é segunda. Os demais dias bem apertado. Mas manda um beijo pra ela aí, viu? Em breve nós vamos tomar um cafezinho. Tá com os emojis lá, ó. Oi, Nico. Boa tarde. Amo assistir o seu programa. Você é especial pra todos nós. Sou a Neumar Costa Vasconcelos do bairro Caravelas e Batinga. Manda um oi pra nós, eu e minha filha. Como é que é o nome da sua filha que você não falou? Manda um oi pra ela. E o som tava cortando alta lá na Maní, ó. Ouvindo o somzinho. Dia das mamães, né? Beijo pro seu e pra sua filha. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Cláudia do Teuflotoni. Estou aqui fazendo meu crochê e assistindo o melhor jornal do Brasil. Manda um abraço pra toda a minha família e meu pai, Tomé, que mora em GV, Baile de Lourdes. E ela tá no, ó lá, o crochêzinho cortando alta. Clusinha do quarto apagadinho e a Gisele falando lá do acidente aéreo. Olha a Gisele lá. Apareceu a Gisele lá, ó. Um beijo pra você aí, Cláudia. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos do IBGE aí, Patinga, Bairro Betânia. Vocês são nota mil. Nico, manda um abraço pra nós aqui. Nildo, Davi e Reginaldo, obrigado. É, Davi, o galo tá reagindo, hein, Davi? Tá dando certinho aí. Só o Corinthians que não reage, hein, Lamoni? Nossa, o que vocês arrumaram, hein? Boa tarde, Nico. Sou Maria José de Iapu. Gosto de assistir seu jornal. Parabéns pelo trabalho. Nico, ontem foi meu aniversário. Não esquece de mandar um alô pra nós. Ó, aniversário do Dia das Mães, hein? Aí eu dou moral. Festa em dobro. Próxima. Boa tarde, Nico. Um forte abraço. Estamos aqui assistindo o melhor jornal da região. Deixo um abraço pra toda a equipe desse programa, que é mil. Patrick. Vida ruim do Patrick, hein, Jarão? Hã? Ah, ó. Clean, sombreia. Tem algumas coisas dentro daquele copão lá. O Jarão deu um copão daquele presente lá, ó. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais.